Fica cada vez mais evidente que a ocupação que a esquerda promoveu nos últimos 40 anos da universidade produzem os seus resultados. Basta a gente ver a composição da Câmara. Cinco vereadores do PSOL, muitos deles jovens, negros. Pessoas, vereadores esses sem nenhuma tradição política, sem nenhuma experiência, sem nenhum trabalho e com pouquíssima qualificação formal. Então, estou eu aqui no meu intervalo de almoço, do meu trabalho, porque eu trabalho, e recebo um áudio do Walter Narnastain que está rodando pelos grupos, onde ele avalia as eleições do último domingo. Walter Narnastain, para quem não conhece, é aquele vereador que dançou debochando dos mortos pela Covid-19, aquele vereador que concorreu prefeito no último domingo e fez apenas 6% dos votos. Além de, nesse áudio, ele desqualificar a esquerda, a Manuela, vociferar todo o seu ódio, ele também destila todo o seu racismo e preconceito contra as quatro vereadoras e o vereador negros que foram eleitos no último domingo, grupo a qual eu faço parte. Lá ele disse que nós não temos nenhuma qualificação para ocupar um espaço. O ódio que o Walter Narnastain apresenta no seu áudio é o ódio que nós acompanhamos ao longo de toda a nossa história da elite canalha brasileira que não aceita que uma filha de doméstica como eu possa ter entrado na Universidade Federal, possa ser jornalista, possa ser servidora do município de Porto Alegre. O Walter, filho de um jurista, sempre esteve nos melhores espaços, sempre esteve beneficiado pela sua cor, pela sua origem econômica e se acha no direito de fosferar todo o seu racismo e preconceito no áudio como se não tivesse nada a responder. Quero dizer para o Walter que nós chegamos e não chegamos sozinhos e chegamos para ficar. Nós somos a maioria dessa população. É indigno que nós, ocupando o espaço que ocupamos na sociedade brasileira, na sua construção, sejamos tão poucos nos espaços de decisão. A subrepresentação negra na política é vergonhosa, ela é absurda. E a nossa geração chegou para fazer a diferença. Quero te dizer, Walter, que nós chegamos para ficar e você vai ter que nos engolir. E ainda bem que nós não vamos precisar nos aguentar lá no Planeiro da Câmara, porque de lá você não estará.